O objetivo deste vídeo é tentar demonstrar como um router que utilize firmware MVWRT detecta automaticamente se está ligado a um serviço de internet ou não e por consequência gera a sua posição na rede, alterando automaticamente o seu funcionamento e anunciando-se automaticamente para os restantes routers de rede que sejam clientes. Estou a utilizar um router de LINK DIR615, modificado em termos de hardware e firmware. Neste momento o LINK está detectado como ativo e o BATMAN vai alterar-se para o servidor. Mudando-se o método de gateway para servidor. Removendo o cabo, o router deixa de ser servidor e passa a ser cliente. O LINK fica OFFLINE e após alguns segundos... Temos, portanto, o BATMAN a mudar o seu modo de operação de servidor para cliente. novamente... servidor... link down... demora um pouco mais tempo a reconhecer a funcionalidade do cliente. E, novamente, como cliente. Aplausos 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 Obrigado.